Tô tão solitário com o copo, preciso arrumar uma namorada Que gosto dele tanto quanto eu, que tem chaveiro ou abridor de garrafa Que seja minha versão feminina, que joga a cachaça pra cima Que bata no balcão, pega gelo com a mão E que não tem frescura e não deve satisfação Vem! Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Pra ser minha cara à metade, tem que beber de verdade Tô tão solitário com o copo, preciso arrumar uma namorada Que goste dele tanto quanto eu, que tem chaveiro ou abridor de garrafa Que seja minha versão feminina, que joga a cachaça pra cima Que bata no balcão, pega gelo com a mão, e que não tem fescura e não deve satisfação Vem! Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Pra ser minha cara a metade, tem que beber de verdade Procura-se um amor que gosta de beber que nem eu, igual a eu Igual a eu Que nem eu Que nem eu Procura-se um amor que gosta de beber Que nem eu Igual a eu Pra ser minha cara a metade Tem que beber de verdade Igual a eu Igual a eu